Olá, você já pensou em desistir da maternidade por conta da carreira ou do trabalho atual por conta da maternidade? Em tempos de isolamento social, o quanto isso tem afetado o seu desejo de ser mãe, de ser uma boa mãe? Seja você uma empreendedora, uma profissional, uma executiva, o grande questionamento sobre maternidade e trabalho aparece quando o alarme do nosso relógio biológico toca. E aí a grande pergunta a ser respondida é, para que você quer ter um filho? E depois disso, deixar de lado essa personagem que todo mundo quer se comparar, que é a Mulher Maravilha. Ela nunca apareceu nos quadrinhos grávida com filhos e salvando vidas ao mesmo tempo, né? E se você já é mãe, já tem filhos, não fique se comparando com as outras mães. Você não tem que abrir mão de uma coisa pela outra. O mais importante é saber tomar boas decisões e para isso você tem que analisar aquilo que te deixa segura e aquilo que te motiva a seguir em frente. A culpa mora na dúvida. Então, o mais importante não é alcançar um objetivo e sim ter a certeza de que você fez o seu melhor momento a você e para quem você ama. Você tem um dilema que envolve maternidade e o seu negócio? Escreva para a gente aqui na Band News FM.